O que vem a ser um posto bandeira branca é porque tem ela espetada lá na frente? Nada disso. O posto é chamado bandeira branca por não ser filiado a uma dessas famosas marcas internacionais ou nacionais como Shell, Eço, Petrobras, Ipiranga, Ali. E eles então ou têm uma marca própria ou não tem marca nenhuma. Eles simplesmente compram o etanol e os derivados de petróleo da refinaria ou do fornecedor que oferece preço e qualidade. Mas existem uns mitos de que o bandeira branca vende combustível sem qualidade. Uma lenda estimulada e que interessa às poderosas. Saiba que combustível adulterado pode ser encontrado em qualquer posto de qualquer marca. Porque a qualidade do combustível depende muito mais da honestidade do dono do posto do que da refinaria ou da distribuidora.